Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui na Lagoa Nova, primeira pescaria temporal 2022, embarcado. A lagoa aqui, vou mostrar um pouquinho. Agora como é começo de temporada, passou a época das chuvas, as lagoas são bem cheias, todas as lagoas são cheias. E o que a gente pode fazer é tentar pescar o peixe, mesmo nessa condição de cheia aqui. E vamos lá aqui, hoje eu vou tentar fazer um assado na beira da lagoa, hein? Acompanha aí galera, valeu. Eita bicho. Que tiro. Ah, tem um toco aqui, ó. Eita bicho. Eita bicho. Eita bicho. Eita. 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 Foi. Não, 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 pra cá, pra cá, tá. Nossa, piranha. Essa piranha é grande ainda. Eita, mas que briga. Olha o tamanho da piranha. Espera aí que eu não vou nem encostar em você. Vem cá. Ó, piranha é bonita. Vou soltar ela aqui. Aí, foi embora. A gente pega mais. Eita. Pegou mais um. Ai, cansou já? Não. Tem ainda muito. Olha como é que pula. Vem pra cá, vem. Varinha de 20 libras, ó. Pegando a zigzarinha, 80. Vê se eu consigo tirar a líquida agora. Pelo menos tá gravado aí. Peixe bonito. Já chega, amigo. Já chega. Já chega. Eita. Vem cá, vem. Isso. Assim mesmo, vem. Vou tirar um chão. Tchau, você aí. Peguei. Aí, galera. peixe bonitinho, esse aqui eu vou guardar que vai ser meu almoço. Bora pra ver se a gente pega mais um aqui agora, hein. Vai pra dentro. Ah, se você tinha, eu não quis. Olha, que rebosto que deu ali. Olha a superfície de novo. Olha o espelho. Olha o tamanho do que o naré que passou ali embaixo. Caraca, hein. Essa é a grande. Será que ele viu o caiaque? Pô, deve ter visto. Nossa, esse era grande. O peixe bom. E, rapaz, não se entrega fácil, hein. Pode brigar à vontade, pode ficar bem cansado, que daqui a pouco eu te tiro. A coisa bonita, ó, dentro da água. Vem, chega, né. A gente tá só na pelinha. Vou tentar pegar ele por baixo aqui. Aí. Peguei. Olha só onde é que tava pegando na isca. Ó. Soltou. É isso aí, galera. Esse aqui é o último que eu vou pegar. Eu vou guardar pra fazer o almoço. Aí o restante que eu estiver pegando agora eu vou soltar. Valeu. E, galera, esse aqui vai ser meu almoço, ó. Eu vou limpar aqui. A fogueira tá estralando ali já. E, galera, aqui, galera. Eu limpei o primeiro já, ó. Tirei as escamas. Abri a barriga aqui. Agora eu vou limpar o outro. Aí eu vou temperar e vou colocar ali. Depois, quando estiver pronto, eu voltei. Aqui, galera, ó. Eu faço só uns cortezinhos nele. Aí eu tempero. Eu vou temperar com o lemon pepper e sal de barrilha com levas finas. Aí é só dobrar e jogar na brasa. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, galera, ó. Esse peixe tá no fogo já, no alumínio. Embrulhei. Temperei direitinho. O fogo tá... Tá na brasa boa aí, ó. Botei uns galhos verdes pra não pegar fogo. E tá aí. Agora é só esperar um pouquinho. Aí quando estiver pronto, eu volto aí e mostro. Aí, galera, passou um tempinho, ó. Ficou pronto. Como é que ficam? O outro tá finalizando ali. O fogo já apagou. Agora eu vou comer um pedaço desse peixe aqui. Parece que tá gostoso. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, ó. Tchau. 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 Vamos lá.